Olá pessoal boa hora agora para todos e para todas tô aqui mais uma vez para um bate-papo acadêmico sobre o lançamento do da coletânea gênero sexualidade feminismo nos quadrinhos vou conversar daqui a pouco com a professora Valéria Fernandes daqui a pouco ela entra aí para gente ver um pouquinho das pesquisas que ela faz e da contribuição dela nessa coletânea então para os que não me conhecem né eu me chamo Amaro Braga sou sociólogo eu estudo este campo imenso que é as histórias em quadrinhos então fazendo uma sociologia das histórias em quadrinhos tentando compreender como esse objeto de entretenimento afeta a sociedade como a sociedade afeta a produção a produção desses materiais de entretenimento vamos ver aqui se a a Valéria tá chegando o Jorge Aragão olha aí ela entrou vou fazer o convite Olá Valéria Olá boa tarde é assim que funciona é bem-vinda obrigada pelo convite é olha aí vamos lá então então como eu tava falando essa essa atividade né ela é a gente tá divulgando o lançamento do lançamento de um livro deixa eu mostrar aqui o livro para vocês rapidamente a gênero sexualidade feminina em quadrinhos a Valéria é uma das colaboradoras desse material né é e a gente vai conversar um pouquinho sobre as pesquisas que a Valéria ainda fazendo sobre a proposta dela na contribuição da espontânea né e outras questões aí que vão surgindo ao passo que vamos conversar então a Valéria ela ela é graduada Mestre em Tocora em História é professora em ensino básico no Colégio Militar de Brasília no Colégio Militar de Brasília obrigado fugiu agora é ela também é blogueira né mantém um blog é especializado aí em mangá e de soja em cultura pop japonês de certa forma né é é um atuante aí também nas mídias sociais uma crítica política do da nossa sociedade atual né a primeira grande questão Valéria como é que você eu tenho feito essa pergunta todos os nossos colaboradores e colaboradoras né para que o povo tem um pouquinho de noção de como é que a gente chega nesse nessa temática que é tão envolvente e que nos ocupou aí projetos de pesquisa arquivos trabalhos e são essas histórias em quadrinhos como é que você conheceu as histórias em quadrinhos bem vamos lá é quando quando criança eu li muito pouco quadrinhos minha mãe era professora é professora primária né tá aposentada mas você nunca deixa de ser professor e antes eu tenho um gato aqui me ando deve pular um gato aqui em algum momento ou vários gatos tá ou uma criança também é quando eu tinha estava em fase de alfabetização minha mãe comprava muitos quadrinhos e levava para casa porque havia aquela ideia de que o quadrinho ele tinha função de alfabetizar ou ajudar na alfabetização mas que depois que você fosse alfabetizado o quadrinho ele virava algo que descartável você não precisava mais de quadrinho né então eu tive esse contato com quadrinhos numa infância muito remota depois eu só fui voltar a ler quadrinhos quando eu estava já na faculdade e trabalhando e podendo comprar alguns quadrinhos com meu dinheiro não era muito dinheiro mas o centro do rio de janeiro havia muitos cebos eu entrava nos cebos e comprava normalmente edições antigas que lá estavam aí eu li por exemplo aquela segunda fase dos x-men quando montam a equipe com wolverine etc essas coisas que eu consegui em cebo fragmentado por assim dizer na minha época de faculdade de história na ufrj talvez em outras universidades já fosse possível mas na ufrj havia uma rejeição enorme a se trabalhar com qualquer coisa que não fosse fonte tradicional então a possibilidade de trabalhar com cinema era remota minha turma é a turma de 93 quadrinho nem se fala porque enfim era uma geração que ou tinha lido quadrinho quando criança os professores eu digo liam quadrinho quando crianças nessa situação que eu descrevi como uma uma forma de se alfabetizar ouvi o quadrinho como uma coisa que não tinha espaço na academia então assim eu sou medievalista de formação trabalhei com a geografia história de santo século 13 e aí eu conheci a natânia que está aqui em algum lugar e a natânia se tornou minha amiga eu a conheci em 2001 e ela que fez a proposta de de repente nós começarmos apresentarmos um trabalho sobre quadrinhos é interessante porque foi uma transição difícil porque mesmo para mim na minha formação como é que eu trabalho com isso como é que eu trabalho com quadrinhos será que as pessoas vão olhar e vão ver aquilo como algo sério dá para estudar quadrinhos e ao mesmo tempo na minha prática como professora eu sugeria quadrinhos para os meus alunos eu via a responsividade principalmente quando você trabalhava com o ensino fundamental menor ou um então eu dei aula para sexto ano sétimo ano oitavo ano nono ano então quando você sugeria o quadrinho você via que o quadrinho assim como a animação e o cinema eles conseguiam de uma certa maneira fazer com que as crianças os adolescentes eles conseguissem fazer pontes que com as fontes tradicionais com os materiais tradicionais nós não conseguíamos então nós apresentamos esse primeiro trabalho no Mancú regional ou nacional eu realmente não me recordo agora em Juiz de Fora trabalhando com a possibilidade do quadrinho como uma fonte histórica também com uma forma de discutir assuntos do tempo em que eles foram publicados e aí foi muito legal porque a gente estava numa mesa com gente falando de fotografia de iconografias diversas e muita gente veio perguntar porque há uma questão que é uma questão da vergonha que ainda existe em alguns círculos ah não não é sério trabalhar com quadrinho não é coisa séria mas as pessoas elas querem saber elas se interessam e isso deu fôlego eu ainda eu estava no doutorado estava nem na metade do doutorado ainda e de repente fazer esse trabalho paralelo com quadrinhos e quando eu dava aula para na época a sétima série agora oitavo ano eu sempre fazia uma proposta de trabalho com eles que era a produção de um quadrinho então nós tínhamos uma série de temas que eram os temas do bimestre e aí eu dava opção eles montavam os alunos montarem grupos e ou eles fazerem quadrinhos e aqueles que tinham vergonha ou não desenham ou não sei escrever conto um conto com personagens criados por eles naquele contexto e o resultado era muito bom e aí quer dizer há essa possibilidade de trabalhar com a produção de quadrinhos junto com os alunos quando existe espaço para isso eu tive espaço para isso enquanto eu fui coordenadora de ano depois que eu deixei de ser coordenadora de ano eu já não pude mais trabalhar com esse tipo de produção porque de novo os professores normalmente não tem familiaridade com o quadrinho como um instrumento que pode ser usado em sala de aula então pessoas que não leram quadrinhos ou que não se interessam por quadrinhos ou que acham que o quadrinho é coisa ou de criança e aí uma coisa que me fala por conta do shoujo e dos mangás femininos ou coisa de homem que não cresceu porque tem isso não é coisa de homem que não cresceu quer continuar criança a vida inteira etc aí você tolera você tolera mas não é uma coisa séria então assim a partir do momento que eu deixei de ser coordenadora já não houve mais espaço para o quadrinho quando eu voltei a ser coordenadora no Colégio Militar de Brasília eu estava no terceiro ano e o terceiro ano é aquele ano de vestibular a gente não tem essa possibilidade de poder parar e abrir esse espaço para a produção é um ritmo diferente aí o que eu fazia era sugerir quadrinhos para os alunos que pudessem dialogar com o conteúdo então você está falando de segunda guerra você fala de maus você fala de gente é descalços você apresenta isso para os alunos esse ano por exemplo me mandaram para o segundo ano e eu nunca trabalhei com o segundo ano na minha vida eu tenho sei lá 20 anos então é a primeira vez que eu ia estar dando aula para o segundo ano na minha vida e no Colégio Militar aí eu falei vou dar aula de Revolução Francesa vou falar da Rosa de Versalhes aí veio a pandemia não posso falar da Rosa de Versalhes mas enfim mas assim o percurso foi esse é um percurso enviesado eu continuei com a minha produção em idade média para muita gente era produção séria é a produção que conta aí comecei a apresentar trabalhos em quadrinhos com a Natânia ou sozinha e a gente deu alguns mini cursos inclusive a Natânia tem muito mais experiência que eu por conta da gibiteca e do trabalho que ela faz de oficina de quadrinhos então a gente falava situava a história dos quadrinhos aqui eu disse que uma criança ia aparecer entra aqui criança não, não mamãe eu deixo comprar na mamãe agora não mamãe olha eu vou esperar ficar com tá, espera tá bom espera e e aí eu comecei a produzir artigos não digo que sem aquele medo né será que eu estou tendo o rigor teórico necessário será que eu não estou dando espaço sei lá pro meu eu fã falar e não necessariamente tá produzindo um trabalho historicamente relevante essa é uma preocupação que eu tenho porque isso isso é um molde de formação da UFRJ a gente tem uma formação muito engessada nesse aspecto então é uma preocupação que eu tenho então por exemplo uma vez e é alguém que leu um artigo meu e que enfim fazia faculdade de história eu era do meio acadêmico e falou assim poxa eu pensei que eu ia ver mais a Valéria fã de de Chojo dentro do artigo parecia um artigo acadêmico eu falei mas caramba é um artigo acadêmico eu não posso né e isso isso me incomoda muito né assim nesse sentido eu sou bem chata né de você você tem que produzir um trabalho com rigor teórico metodológico você você está analisando um aspecto de um quadrinho ou está analisando uma obra o que quer que seja você está fazendo trabalho em história então você tem que marcar aquilo seja com a temporalidade ou ter um quadro teórico articulado que dê suporte para aquilo que você está analisando não é simplesmente sentar lá e sair descrevendo as coisas que você gosta naquele material porque enfim né isso não é um trabalho acadêmico né e o legal de começar a frequentar principalmente os encontros do aspas e de outras né do pessoal que trabalha efetivamente com quadrinho é ver gente trabalhando de forma muito séria de forma muito rigorosa seja com quadrinho seja com a charge então infelizmente até por estar né eu não estou na universidade eu tenho uma carga muito grande de turmas né cada vez nós temos menos professores no colégio militar para assumir turmas então eu não tenho como me desvencilhar ir para os eventos como iria antes ou para eu ir para um evento eu tenho que carregar uma criança junto o que dificulta as coisas né mas nos eventos você vê a qualidade do trabalho que se faz em história em linguística em geografia em biologia quando eu estive no último eu vi o pessoal da Unirio do Elidio Mar trabalhando com biologia a primeira coisa que eu fiz foi chegar para o meu irmão porque ele foi professor do meu irmão e falar olha foi um trabalho maravilhoso aquilo que eu vi de você pegar e gente trabalhando com que eram coisas que eu não consegui imaginar e que são possíveis e que mostram tanto a riqueza dos quadrinhos como fonte de trabalho para N áreas quanto necessariamente as possibilidades teóricas de se trabalhar com isso você citou um elemento importante alguém comentou que não estava vendo dentro do artigo a blogueira e aí você mantém um blog há muito tempo que é o Shoujo Café que está lá com notícias sobre esse mundo do quadril feminino japonês sobre elementos da cultura pop japonesa sobre anime etc e tal sobre feminismo sobre política o blog começou antes ou depois o blog ele tem 15 anos ele fez 15 anos esse ano o blog ele ele antecede quer dizer ele mais ou menos começou junto com o momento que eu comecei a produzir mas eu já não tinha um site antes eu escrevia por um site de cultura pop um portal na verdade que era o Anime Pro então assim o meu trabalho produzindo esse tipo de resenhas comentários etc já vinha adiante mas isso sempre mantendo de uma certa maneira o diálogo com o que seria principalmente os referenciais do pensamento feminista dos estudos de gênero até a questão da Rosa de Versalhes que me acompanha há muito tempo ela me ajudou a série me ajudou até a pensar como eu iria encadear o meu projeto de mestrado lá atrás então assim eu sempre pensei a questão é será que isso é válido de estar num ambiente acadêmico será que isso não é exercício diletante de que você faz nas suas horas vagas porque era muito por aí que a coisa era vista a minha a minha orientadora de mestrado ela reclamava muito dizendo que era uma pessoa eu era uma pessoa de muitos interesses que eu deveria me focar em menos coisas e esses múltiplos interesses acabavam atrapalhando o meu trabalho enfim mas de certa forma é uma concentração porque na sua acho que no seu PCP na sua concentração na sua tese você está discutindo questões de gênero não é? sim sim na quer dizer eu trabalhava com a questão das mulheres eu só fui ter contato com o que seria as teorias ligadas aos estudos de gênero quando eu estava no mestrado e que era algo por exemplo que a minha orientadora ela ainda não tinha ela não tinha contato a gente acabou se enveredando nisso meio que juntas naquele momento eu fui a primeira orientando a de mestrado dela então assim mas assim pensar as mulheres e o papel das mulheres já é algo que eu faço há muito tempo a questão é pensar isso de forma científica utilizando-se de conceitos que são conceitos instrumentalizáveis então assim ter contato com o conceito de gênero eu só fui ter contato no mestrado e não é algo que a princípio foi fácil de entender você vai ler primeiro John Scott e outros ter um primeiro contato muitas vezes você fica patinando porque de novo naquele momento era algo muito novo 1998 foi quando eu comecei meu mestrado você tinha já alguns centros de excelência de estudos de gênero já tinha o caderno pagute o pessoal da Unicamp enfim a minha orientadora de doutorado em Brasília Tânia Navarro mas enfim era pouca gente que trabalhava no Brasil de forma regular aí depois você tem um deslanchar aí o pessoal vai estudar masculinidades você abre um leque de possibilidades mas naquele primeiro momento assim em termos mas quando ela fala de a questão dos poucos interesses você ser o super especialista em alguma coisa quando você é especialista em gênero ou estudo de gênero você pode de uma certa maneira estudar múltiplos objetos usando o seu referencial teórico e aí o meu eu historiadora vai dizer desde que você não abuse disso você é especialista sei lá e quer falar de tudo isso não vai dar certo não vai dar certo mas você pode você pode de uma certa maneira ter um campo de manobra mas é porque eu era medievalista então assim você é medievalista sua especialidade é século XIII Itália então mergulhe nisso não saia daquele daquele seu terreno então assim como é que você fez a ponte para chegar nos quadrinhos japoneses qual é o seu primeiro contato com o primeiro contato com o mangá sim sim o primeiro contato com o mangá meu primeiro contato com o mangá foi através da animação você não sabe quando você recebe a animação você não sabe a princípio que ela vem de quadrinho pelo menos no meu tempo de criança você não sabia você sentava na sala e a televisão despejava uma série de animações a gente rapidamente passava a reconhecer quando algo era japonês ou não era então você via patrulha estelar candy candy pirata do espaço eu sou mais velha que você talvez você não tenha visto alguns deles e você via aquele material muito bem depois houve uma segunda leva com o macróis que era Robotec Zillion e outras coisas que foram chegando mas a gente não sabia a princípio o que era quadrinho mas quando quando começou a chegar Cavaleiros do Zodíaco e outros os mangás começaram a aparecer por aqui mal ou bem eles começaram a aparecer então meu primeiro contato foi efetivamente em uma feira uma bienal do livro em que eu achei o primeiro mangá que eu vi acho que foi Vampire Princess Meal que estava lá numa banca vendendo numa das bienais lá do Rio eu estava na faculdade ainda e a princípio eu era uma criança que quando criança e depois continuei desenhando fiz curso de desenho enfim eu gostava de desenhar e gostava de colocar cor nos meus desenhos e eu achava aquilo muito estranho de você ter desenhos preto e brancos os quadrinhos que eu tinha que eram preto e branco normalmente eu pintava fazia esse horror eu tenho ainda na casa da minha mãe algumas coisas que eu devo ter pintado lá porque era tem que ter cor então eu tive contato com Vampire e Princess Meal que a princípio eu acho que não é o melhor mangá para se ter contato porque ele é muito vazio o estilo de desenhar da autora você não tem cenários elaborados você não tem é tudo muito vazio e aí depois acabou caindo na minha mão outras coisas tipo o Lobo Solitário e finalmente quando chegou os Cavaleiros do Zodíaco e Sailor Moon explodiram aquelas revistas que eram sobre mangá então a Japan Fury foi nessa revista talvez o Peixoto esteja assistindo eu tenho contato com ele está nos meus contatos com o Facebook então por exemplo a Japan Fury foi uma revista que foi fundamental para que eu conhecesse alguma coisa de mangá foi ali a primeira vez que eu ouvi falar de Shoujo Mangá e aí poxa Shoujo Mangá o que é isso? ah então aqueles desenhos que eu via eles tinham origem em quadrinho e mais interessante que foi para mim naquele momento esses quadrinhos eram feitos por mulheres então assim isso abre uma janela porque de novo a gente acaba introjetando principalmente no ocidente que quadrinho é algo que é produzido por homens para crianças e de novo aquele preconceito horroroso para homens que querem continuar criança então é coisa que mulher não lê quadrinho mas lê mas é interessante como quando você deixa de ter os quadrinhos para mulheres até os produzidos no ocidente que eram produzidos nos anos 30 40 40 e 50 principalmente você vem com a fotonovela na casa da minha mãe tinha muito fotonovela o que é fotonovela? é um quadrinho também de uma certa maneira quer dizer são 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 mídias muito semelhantes e a fotonovela na verdade é uma quadrinho mas enfim o primeiro contato foi ali de você ter essas revistas que vão te apresentar o mangá a sorte que a gente tinha naquele momento de uma paridade entre o real e o dólar que possibilitava a chegada às vezes você entrava numa livraria você conseguir encontrar um mangá ou você vai ter de biterias que vão vender alguns mangás e você mesmo você não tinha grandes dinheiros na época mas você comprava alguma coisa e a internet a internet é uma janela para o mundo eu lembro que a primeira vez que eu entrei na internet na vida quando instalaram lá na na UFRJ estava na graduação a primeira coisa que eu joguei na busca foi patrulha estalar Yamato enfim e aí quer dizer a internet ela abre muitas portas e aí você vai ter aqueles grupos de discussão ainda só na época dos grupos de discussão do Yahoo e foi num grupo de discussões desse que eu conheci meu marido que a gente que ele gravou para mim toda a série de Utena ele tinha e me mandou quando nós nos conhecemos e tal e aí eu usava o apelido de Utena então tem gente que me conhece ainda lá de trás do Utena e aí eu assisti o Utena e o Utena é um poço de discussões de gênero papéis de gênero sexualidade etc e aí eu estava passando uma vez numa banca de jornal comprei uma dessas revistas e aí tinha um quadrinho pequeno assim falando da Rosa de Versalhes não eram mais do que cinco ou seis linhas dizendo que a Rosa de Versalhes que o Utena seguia o estilo francês da Rosa de Versalhes e aí o que que é a Rosa de Versalhes e aí eu fui procurar e isso abriu uma porteira para mim mas assim foram essas revistas a Japan Fury principalmente foi a primeira depois a Animax eu comprava muito pouco a Herói porque a Herói era basicamente Cavaleiros do Zodíaco o tempo inteiro né então o interesse era bem menor houve revistas eu tenho até lançadas naquela época dos anos 90 que tinham com objetivo público feminino mas elas normalmente não passavam de duas edições e aí elas desapareciam muitas revistas pipocavam naquela época tinham uma duas edições e morriam né foi assim que eu conheci aí depois entrei numa empreitada de conseguir a animação da Rosa de Versalhes né de novo meu marido né ele tinha 12 episódios da Rosa de Versalhes animação que tinham sido lançados no Brasil por causa de Cavaleiros ele me gravou aqueles episódios me mandou em VHS e era a época dos fansupers enfim e aí a gente decidiu que ia tentar importar o resto da animação da Rosa de Versalhes então cometi inclusive a gente cometeu até crime né porque mandou dinheiro né no final das contas porque você não tinha Paypal na época né e você mandou dinheiro dentro da carta para o Canadá para que eles mandassem as fitas para casa uma aventura enfim é interessante com a Natânia a gente conversou mostrando como alguns padres franceses lá revolucionaram um pouco por serem produzidos por mulheres e com histórias femininas né ou pelo menos mostram novas perspectivas de caminho o Japão tem um tipo de produção sei lá ele revoluciona até há mais tempo né com muito mais tempo e tem uma produção feminina também muito mais ampla muito mais consolidada de certa forma do que quase eu acho de qualquer outro mercado de quadrinhos ao redor do mundo principalmente muito grande a produção de quadrinhos por mulheres e para mulheres como é que vocês veem isso? Bem no caso do Japão você tem uma tradição deixa eu pedir a criança falando Jujô no caso do Japão você tem uma tradição desde o século 11 século 12 de mulheres escritoras que e o que elas escreveram a história de Genji e outros são reconhecidos como clássicos da literatura do país quando você tem a revolução Meiji no final do século 19 você cria toda até nesse processo de modernização de tentativa de criar a mulher moderna que seria a boa mãe a boa esposa a boa dona de casa isso seria a modernidade você vai criar toda uma série de revistas femininas seja para mulheres adultas ou para adolescentes essas revistas não tinham quadrinhos os quadrinhos quando aparece eles começam a ocupar um lugar um espaço pequeno nessas revistas mas elas tinham ilustrações e tinham contos alguns desses contos eram escritos por mulheres as ilustrações elas de uma certa maneira e tem gente que estuda que estudou isso a Yoko Fugino a tese de mestrado de doutorado dela ela é da USP ela trabalhou exatamente como essas revistas femininas elas acabaram influenciando a produção do show de mangá depois visualmente em termos de estilo você tem essa produção que de uma certa maneira já abre caminho para o que viria a ser o mangá produzido por mulheres e para mulheres e ele vai começar a aparecer em larga escala na década de 1950 como você tem uma demanda muito grande por quadrinhos sejam eles publicados em antologias que são tipo aquelas revistas grossas que vem vários capítulos no caso as revistas Nakayoshi a Ribbon já existem nesse momento depois vem a Margareto e outras você precisa de gente para trabalhar então a partir da década de 1960 essas mulheres elas entram em massa para produzir exatamente quadrinhos para as mulheres e meninas então elas não cresceram lendo esses quadrinhos produzidos por mulheres elas cresceram ou lendo essas revistas que eram feitas para mulheres e que tinham mulheres escritoras ou lendo os quadrinhos que eram feitos por homens seja o Pezuca e outros que produziam naquele momento e aí quando essas mulheres entram e a gente lê isso quando a gente lê os livros sobre a história do Shojo Mangá a Débora Chamun que é uma estudiosa americana ela tem os livros sobre essa questão e outras Jennifer Proe também que estuda antologias elas trazem por exemplo entrevistas que elas fizeram com editores antigos já aposentáveis falando eu quando olhava eu não via diferença entre aquilo que os homens produziam e aquilo que essas mulheres produziam mas as leitoras viam e a partir do momento que você tem a demanda de gente para trabalhar com padrinho você tem um mercado você tem falta de mão de obra você tem uma demanda das leitoras que acabam pedindo que determinadas autoras escrevam para elas gostaram que elas voltem a escrever e você tem também demanda de homens para produzir para os quadrinhos para meninos e rapazes porque as primeiras revistas adultas de mangá já começam na década de 1960 para homens esses homens eles vão migrando então deixam de uma certa maneira você abre para as mulheres um espaço muito grande a partir da década de 1960 se a gente pega por exemplo antes de 66 você tem mulheres mangacais mas elas são poucas você pode de repente fazer uma lista de sei lá 10 no máximo trabalhando regularmente talvez uma ou outra publique uma história duas histórias mas ela vai vai sair ela vai desaparecer mas você tem algumas autoras que publicavam mas depois de meados da década de 60 você vai ter uma entrada dessas mulheres em massa e aí claro elas vão trazer a vivência delas como mulheres para dentro desse quadrinho e é um momento também que você tem uma transição de um mangá feminino que que trabalhava muito mais visando um público de crianças para um mangá feminino que também vai pensar nas adolescentes e como a gente não tem revista para gente mais velha adolescentes mais velhas e adultas as pessoas até podem se surpreender com o que você encontra dentro de uma revista que a princípio seria para meninas de 13, 14 anos no máximo você não tem então elas vão ler essas revistas e aí na década de 1970 é que você tem um grande boom de novos temas de novos estilos artísticos que é aí que a Rosa de Versalhes entra no tempo da produção fala um pouquinho agora sobre justamente esse tipo de gênero que se criou das meninas cavaleiro das meninas como é o nome que se chama? Garota Príncipe Garota Príncipe que está lá no Tezuca e depois passa a ser reproduzida que é o foco desse trabalho e também até do outro trabalho que a Valéria já participou já organizou um livro comigo antes sobre representações do feminino onde tem um trabalho também sobre isso e nesse atual ela dá continuidade a essa temática vendo aí uma nova perspectiva de certa forma mais focada nessa questão do ensino de história de ver essa questão da revolução coletiva fala mais um pouco sobre isso a Garota Príncipe ela seria de uma certa maneira uma menina a personagem feminina principal da história que por algum motivo ela se vê obrigada ela é criada ela é educada as pessoas podem saber ou não como se ela fosse um menino então ela fica orbitando aí de uma certa maneira entre o que seria o mundo feminino e o mundo masculino pensados como papéis de gênero que são atribuídos o Tezuka ele acaba de uma certa maneira sendo considerado o fundador desse subgênero com a princesa e o cavaleiro então você tem um reino onde só os homens poderiam herdar uma grande expectativa que nasce um príncipe e nasce uma princesa e aí você tem que esconder que é uma menina e ela acaba sendo educada como um garoto só que ao mesmo tempo quando ela está nascendo e aí a coisa do Itália e do Tezuka você tem um mundo celestial em que quando as pessoas nascem elas recebem um coração ou de homem ou de mulher e a Safiri que é a protagonista ela recebe os dois corações então ela pois é então ela é ela é as duas coisas no final das contas então essa garota príncipe você tem as várias histórias é uma personagem recorrente ela pode ser melhor trabalhada ou não no sentido de você explorar as questões de gêneros você construir uma história complexa ou não vai depender da autora a gente tem uma ideia que é uma ideia distorcida de não perceber que a indústria de mangá independentemente para que grupo qual demografia seja ela é uma indústria de massa e dentro de uma indústria de massa você vai ter obras que se destacam e às vezes a gente nem sabe porquê você olha e fala assim não entendo como esse negócio vende tanto porque tem tanto fã você não entende já tem algumas coisas que se destacam seja porque cai no gosto popular seja porque realmente trazem inovações são marcos dentro da indústria mas a maioria é aquela coisa mediana que você vai ler e vai esquecer amanhã que não vai ter sobrevida isso é a maioria então tem muita gente que se decepciona porque olha para os mangás até porque a gente não recebe tudo a gente recebe uma parte selecionada e aí olha para aquilo e pensa assim poxa mas isso é muito ruim só se você está pegando uma indústria que é uma indústria você tem a mediana e tem o que está acima e o que está abaixo no final das contas mas a maioria é aquilo muito bem a garota príncipe então ela de uma certa maneira ela é excelente para você pensar como gênero é algo socialmente construído que você constrói na sua vivência no social então quando você nasce e é biologicamente homem ou mulher e aí claro a gente nem entra nos meandros da coisa de quando você não é nenhuma coisa nem outra mas tem que te encaixar naquela caixa naqueles no binarismo tradicional quando você é intersexo ou qualquer coisa e você encaixa a força ali o gênero é algo que se aprende e vai desculpa interromper se não me engano boa parte desses comportamentos das meninas garota príncipe elas sempre oram lá na frente vão mostrar que não conseguem muitas vezes ter comportamentos que socialmente sentidos como femininos ou seja não basta nascer e aí entra talvez aí independente de aspectos teóricos mas entra muito aquilo que a Simone Beauvoir fala lá na frase famosa do ninguém nasce mulher mulher é porque é um adestramento você é adestrado para aquilo esses papéis de gênero femininos e masculinos eles não são tão rígidos quanto muita gente imagina você tem os deslizamentos você tem os escapes que são perceptíveis na sociedade mas nessas histórias o que a gente tem é exatamente isso quer dizer elas são construídas como meninos ou optam por serem meninos que é o caso da Utena a Utena ela opta por ser o príncipe ela tem essa liberdade ela paga o preço pela sua escolha agora no caso das clássicas principalmente Safire Oscar outra personagem da Ikeda que é a da Janela de Orfeus que é a Júlia Júlia Július que é as duas coisas que falou da Kimetsu Kimetsu não é? não é porque ela está falando de um a pessoa está falando de um mangá que está fazendo muito sucesso Kimetsu no Yaiba provavelmente que é um mangá shonen que está fazendo sucesso avassalador que destronou em Vendagens One Piece pelo menos por um ano eu acho que deve fazer isso por dois anos seguidos mamãe deve fazer isso deve fazer isso por dois anos em que você abre por exemplo os mais vendidos no Japão e os 30 mais vendidos o mangá tem 22 volumes e dois volumes especiais então 24 posições são dele nossa semana após semana semana após semana então você nem sabe o que está vendendo para além dele porque efetivamente você normalmente sai os 30 mais vendidos aí eu fico até pensando deveriam botar os 50 para a gente saber o que está vendendo ali também porque a gente não sabe mais por causa do Kimetsu no Yaiba então assim que é um caso eu não leio o mangá não vejo o anime não leio o mangá meu marido assistiu parte do anime ele é muito ele é muito cri cri com essas coisas ele disse que é mais do mesmo então para ele deve ser assim para ele não sabe eu sempre a gente viro para ele e falo assim você não é o público desse material porque a gente tem que levar em consideração isso também eu não posso usar uma régua muito pesada quando eu pego um determinado material que não é feito para mim e falo assim não é muito ruim porque não me agradou porque não é o que eu quero não é assim que funciona eu pego uma e muita gente opera nesse sentido e muitas vezes discrimina principalmente quando é para publicar os quadrinhos discrimina na hora de publicar e aí claro as mulheres saem perdendo porque enfim eu não vou publicar algo que não é para mim que eu não me sinto representado ali dentro quando você na verdade tem múltiplos públicos aí mas tentando voltar lá essa ideia da garota príncipe eu acho excepcional para a gente ilustrar como as japonesas o Tezuka nem tanto mas eu volto eu já volto lá se for o caso elas conseguiam perceber como elas eram construídas como mulheres dentro dessa sociedade que era uma sociedade muito desigual e como nesse caso era mais vantajoso permanecer nesse papel masculino do que ou voltar a ser mulher ou se enquadrar nesse papel de mulher e a Rosa de Versalhes ela é exemplar para trabalhar esses esses aspectos porque apesar de Oscar não ter escolhido ser criada como se fosse um rapaz e todos sabem que ela não é esse é um dado importante todo mundo sabe que ela é uma mulher que não é o caso da Safire em que todos pensam ou tem que pensar que é um homem então assim Oscar no caso é importante porque ela quer ser um soldado ela se sente completamente satisfeita com aquele papel que ela ocupa que seria um papel masculino no entanto e é isso que é importante que a gente não perca de vista porque quando se falam abobrinhas que se tornaram comuns como ideologia de gênero as pessoas não têm não fazem isso quer dizer uma coisa é são os papéis de gênero que você assume socialmente por vontade própria ou não intencionalmente ou não e outra coisa é a sexualidade desejo que é algo que independe da sua vontade então assim pelo menos essas essas garotas príncipes essas primeiras garotas príncipes há outras que não mas elas não são as que tem maior destaque elas normalmente em termos de sexualidade a coisa acompanha corretamente o heteronormativo até porque é um material que está dentro de revistas são revistas para meninas e que se a gente mal ou bem está vendendo o amor romântico também mangá como qualquer quadrinho como novela como cinema tem essa função pedagógica de lhe mostrar aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável aquilo que é desejável ou não não estou dizendo que ao mostrar que é o romance como um romance heteronormativo você está você não está sendo transgressor porque dentro daquela história só o fato da mocinha estar escolhendo com quem ela quer ficar e que não é o sujeito da mesma classe social que ela não é o sujeito que o pai quer aquilo é transgressão então a gente muitas vezes as pessoas não entendem isso não está reafirmando a norma a gente tem que ver até que ponto a norma está sendo reafirmada ou não ou está havendo uma negociação no caso da Safire ela é uma garota príncipe que se aproxima muito do mito da donzela guerreira com o qual as garotas essa história de garota príncipe não deixa de negociar aí para quem não está sabendo do que eu estou falando a donzela guerreira é um mito literário que aparece em várias culturas é a Mulan por exemplo então é a moça que normalmente por amor ao pai por respeito à família ela vai se travestir de homem ela vai de uma série ela corta o cabelo ela se disfarça de homem ela vai se colocar numa função masculina ninguém vai saber que ela é uma mulher normalmente normalmente nesse tipo de história vai ter um sujeito que é mais próximo dela que vai se apaixonar por ela e esse apaixonar vai trazer um monte de caraminholas na cabeça do sujeito porque ele é um homem e ele está apaixonado por outro homem mas não é um homem as coisas vão entrar no lugar logo em algum momento ela vai ser descoberta e ela vai morrer a donzela guerreira tem que morrer esse morrer não quer dizer que você vai morrer literalmente pode ser a morte literal de Adorim por exemplo ou pode ser o casamento então ela se casa ela deixa de ser a donzela guerreira ela abandona tudo aquilo que ela poderia querer ou não mas ela deixa para trás ela vai se encaixar direitinho nos papéis de gênero a safir da princesa e o cavaleiro acontece isso com ela o final da safir é o casamento ela se revela para o príncipe e aí naquele artigo do livro lá atrás algo que eu me preocupei em ver que a princípio eu não sei japonês o meu japonês é muito 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 rasinho é importante ver por exemplo no original e aí saiu do original isso se perde como é que essa mocinha enuncia o eu sim porque o pronome eu no japonês ele tem um eu que é o eu masculino absoluto tem o eu masculino tem o eu que é neutro e tem um eu entre outros tem o eu do velho sim e tem um eu o super formal mas tem o eu que é o eu infantil e feminino que o homem não vai usar em momento nenhum e que uma mulher adulta também não deveria usar mas que no caso da safir quando ela fala como homem ela usa o eu neutro o apaxi isso é muito legal para quem está querendo estudar quadrinhos né e precisa saber que às vezes quando você estuda quadrinhos de outra cultura né feito em outra língua você precisa consultar um pouco essas questões de ordem linguística meu para poder não fazer inferências nas línguas equivocadas ou até para ter insights mais específicos sobre aquilo que você quer estar estudando com aquele material pode falar eu falo demais não deixo você falar nada como é que entra a questão da historiografia nesses mangás que você está analisando como é que entra essa percepção de um determinado momento histórico ou até a pensabilidade vamos dizer assim disso do ensino de história como é que entra no caso até o artigo desse livro eu vou discutir um pouco como a Iqueda vê a revolução francesa então é pensar um pouco os japoneses estão olhando para uma história é uma japonesa olhando para uma história que não é a dela eu efetivamente não sei mas acredito que com certeza isso é quase certeza que no que seria o colegial os japoneses devam estudar a história ocidental nem que seja por cima vocês devem ver alguma coisa mas no caso da Ryoko Ikeda ela era ela foi estudar filosofia então ela tinha sido uma ex-estudante de filosofia largou a faculdade para ir fazer mangá se você pega a biografia dela dá para inferir o seguinte ela nasceu numa cidade que não era uma grande metrópole ela consegue convencer o pai isso no final dos anos 60 décadas de 1960 a deixá-la estudar em Tóquio ela vai estudar em Tóquio houve uma entrevista dela em que ela diz que o pai tinha dado para ela um ano para que ela conseguisse se sustentar em Tóquio ela tinha que conseguir um emprego ele ia deixar de mandar dinheiro mas que não podia ser qualquer emprego então assim ela não podia trabalhar sei lá como garçonete porque não era um trabalho decente ela tinha que conseguir um emprego que fosse um emprego e um emprego decente senão ela ia voltar para casa e ele ia arranjar um casamento para ela num momento em que a maioria dos casamentos japoneses ou boa parte ainda eram casamentos arranjados e aí ela diz o seguinte ela não gostava não é que ela gostasse tanto de quadrinhos ela queria ser escritora mas não precisava não havia mercado para escritores havia mercado para desenhistas para quadrinistas e ela sabia desenhar então ela vai desenhar mangá então ela vai contar as histórias dela e e ela no caso tinha fascinação por história ocidental por história da França em especial nesse momento e ela era muito jovem porque ela pertence àquela geração de quadrinistas mulheres que é chamada de geração de 48 então são várias autoras que tiveram grande projeção na década de 1970 que revolucionaram o quadrinho feminino e que eram nascidas ou em 1948 ou em 1949 a maioria era 48 49 uma outra em 50 escapava ano 24 da era show exatamente do ano 24 da era show que é o nosso em 1948 é só para assim e no caso dela ela tinha lido a biografia da Maria Antonieta do Stefan Zweig que morreu no Brasil que é um é um austríaco judeu que fugindo da perseguição nazista ele vem para a América do Sul e ele acaba vindo para o Brasil e ele aparentemente há controvérsias cometeu o suicídio ele e a esposa em Petrópolis a maioria acredita que sim ele cometeu o suicídio e ele escreveu o que na época era considerado a melhor biografia de Maria Antonieta Maria Antonieta tem em português o retrato de uma mulher comum né com a palavra em português que ela parece ofensiva mas mas não é vai vir mas de qualquer maneira é o retrato de uma mulher comum ele fala assim ordinária ordinária né que é assim ordinária a pessoa já pensa não é um xingamento não é é porque ele tem uma passagem que ele diz né que que a Maria Antonieta ela era rainha num país num momento em que você precisava de pessoas extraordinárias mas ela era simplesmente uma pessoa ordinária ou seja sem nada de destaque né de qualidade então ela leu essa biografia ela leu outros materiais sobre a França ela queria fazer um mangá histórico protagonizado por um homem Oscar a princípio deveria ser um homem de fato mas ela até não entra isso ela diz mas eu conhecia muito pouco dos homens eu não tinha nenhum namorado eu não tinha nenhum amigo eu iria escrever sobre homens sem conhecer homens né então ela acaba e era uma revista para meninas as protagonistas eram meninas normalmente havia exceções na época havia mas eram muito poucas quase zero e aí ela consegue convencer o editor a deixar que ela publique esse mangá sobre com temática histórica e uma temática histórica que seria alienígena no final das contas e o editor e o editor teria dito história não interessa para as meninas não tem interesse por história e aí ele acabou se surpreendendo porque sim havia interesse e a história acabou atraindo a atenção de muita gente até a edição da JBC que são no Brasil eu não gosto dessas capas mas a capa é essa o volume 1 o volume 2 são 5 10 no original 5 na versão lançada aqui grossa tem uns artigos no final muito interessantes que são depoimentos que saíram na edição japonesa de pessoas adultas ou seja que não eram público dessa e que leram a Rosa de Versace há depoimentos de homens que liam escondido porque gostavam mas veja ler quadrinho não era algo visto tão bem visto no Japão assim as pessoas se equivocam naquele momento e um homem ser visto lendo um quadrinho para menina ou um garoto menos ainda aí a gente cai de novo nas questões de gênero que escapam uma menina ler um quadrinho para um garoto ela não está se rebaixando ela está lendo algo que é melhor que está acima dela um homem lê um quadrinho que é feito para mulheres ele está se rebaixando e ao se rebaixar dentro desse desse mundo que não é nenhum mundo japonês é o nosso mundo aqui porque volta e meia essas coisas pipocam aqui no Brasil também você está colocando em risco a percepção da sua sexualidade homem que gosta de coisa de mulher não é homem de verdade isso é uma ideia consolidada que a gente critica que a gente discute que é algo que a ciência discute o tempo inteiro as ciências sociais mas é algo que está no social está no nosso imaginário a gente está chegando ao tempo que o Instagram limita a 60 minutos só a live mas em poucas palavras é possível então para quem não conhece a obra aprender um pouco da história da revolução francesa além da obra de Getrales olha é sim é sim eu falei demais mas eu falei do fundamental não é isso? olha que triste coisa horrível mas a ideia é essa é das pessoas se sentirem motivadas a conhecer sua pesquisa seu trabalho olha a a Iqueda ela é muito rigorosa em relação a questão da história da revolução francesa isso é muito interessante porque quando você você lê eu até brincava o seguinte eu não consigo mais ler sobre a revolução francesa e perguntar onde estão os personagens ficcionais dela porque eles se mesclam tão bem no quadro geral que eles parecem ser fundamentais aquilo aquele momento histórico mas no fim das contas ela foi muito rigorosa foi uma percepção você lê a Rosa de Versalhes você tem uma percepção do quadro da revolução francesa é claro a Maria Antonieta que ela apresenta é uma Maria Antonieta sob uma ótica positiva ela tem o tem o melodramático tem o romântico da obra que está presente ali Luiz XVI também é tratado por uma ótica que é uma ótica acolhedora mas você tem os fatos eles são apresentados cronologicamente de forma correta as personagens elas se fazem presentes também normalmente de forma correta e adequada há algumas alguns eventos algumas personagens que não entram na obra mas não tem como você incluir todo mundo ou falar de tudo mas se alguém por exemplo lê a Rosa de Versalhes ela vai entender porque que a Revolução Francesa aconteceu muito mais por exemplo que você pegar um filme francês que saiu um cinema no passado eu fui ao cinema assistir chamado A Revolução em Paris que peca por exemplo talvez por ser feito para franceses não sei em não mostrar para o público porque que acontece a Revolução entendeu? assim eu acho que mesmo nos casos onde a autora ela toma algumas liberdades de pequenas variações e o professor em sala de aula serve para ele problematizar para chamar atenção para mostrar os pequenos direcionamentos então é um material realmente rico que pode vir a ser utilizado em sala de aula pode ser utilizado em sala de aula mais três minutos eu queria só mostrar para o pessoal novamente isso é uma campanha para a gente divulgar o livro Gênero e Sexualidade Feminina no quadrinho no qual a Valéria é uma das colaboradoras está aqui o material dela que é Mangar Feminino Revolução Francesa e Feminismo um olhar sobre a roda de Versalhes a Valéria também mantém um blog que é muito bom chamado Soujo Café onde você tem aí eu acho que o rico desse tipo de material é que você tem querendo ou quer não apesar de não ter um texto acadêmico no blog há uma lógica acadêmica por detrás então as informações que ela traz elas são informações que são melhor trabalhadas por assim dizer do que muitas vezes um outro blog sei lá e não confere as fontes não não se preocupa em estar mostrando determinados aspectos em relação a diferença entre fato e opinião então vale a pena consultar aí esse material então Valéria queria agradecer sua participação sua contribuição aqui espero que desperte muito interesse do pessoal não só para pesquisar quadrinhos mas pesquisar mangá pesquisar mangá feminino pesquisar as questões de gênero de feminidade pesquisar feminismo então há muitas possibilidades se vocês quiserem saber mais sobre isso procurem a Valéria ela está aí nas principais ela está em todas as redes sociais eu estou em todo lugar então procurem a Valéria entre em contato ela é bastante receptiva nesse aspecto vai tirar dúvidas fazer pequenas orientações principalmente inclusive se você quiser vincular essa questão da formação acadêmica e também de discutir pesquisar e analisar esse material que você gosta de utilizar como entretenimento os animais enfim a cultura pop de maneira geral então fica a dica aí de uma excelente fonte para ser consultada e para orientar os trabalhos eu agradeço você Amaro pelo convite desculpa porque eu falo muito eu não deixei você falar eu acho que eu falei mais do que do que deveria nos blocos agradeço a todos que estão assistindo e eu espero que tenha sido útil o livro ele é muito bom há artigos de gente muito mais competente que eu garanto para vocês gente muito boa gente que eu não imaginava poder estar dividindo assim o mesmo espaço dentro de um material impresso eu sei que o Amaro e a Natânia trabalharam muito para que esse livro saísse com qualidade é um trabalho muito grande editar um livro então por favor se puderem dê uma olhadinha e obrigada de novo pela audiência em breve estamos disponibilizando o link e os meios de acesso ao material valeu gente até mais tchau para vocês desculpem a criança gritando dia 2 de agosto é o lançamento no perfil do youtube do Rafa Pinheiro apareçam por lá tchau 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 O que é isso?